E aí, gente, beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro governo desse período democrático no Brasil, logo após o Estado Novo do Vargas, que vai durar entre 1946 e 1950. É o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Bom, como vocês sabem, Dutra se elege com o apoio decisivo de Vargas, que duas semanas antes do pleito presidencial de dezembro de 1945, declara seu voto, seu apoio a Dutra. Eleito o perfil anti-varguista, anti-getulista do governo Dutra, vai ficar muito claro já nos primeiros meses de 1946, quando Dutra passa a se aproximar cada vez mais dos setores conservadores, principalmente da UDN. Através do acordo interpartidário formado entre o PSD, Dutra, a UDN e o PR, pretendia-se marginalizar tanto Vargas quanto o PTB, fato que, já em setembro de 1946, vai marcar o rompimento das relações políticas entre Vargas e Dutra. A maior parte do ano de 1946 foi marcado pelos trabalhos para a elaboração de uma nova Constituição para o país, substituindo a Constituição de 1937, que era extremamente ditatorial. Mesmo antes de terminada a Constituição, Dutra continuou governando por meio de decretos, algo que era muito próximo do que Vargas fazia durante o Estado Novo, e nomeou interventores para os estados. Por sua vez, esses interventores nomearam prefeitos para as cidades. A Constituinte, destinada a elaborar, então, uma nova Constituição, se forma em 2 de fevereiro de 1946, e desde o começo já ficou muito clara uma convergência conservadora para a elaboração dessa nova Constituição. O próprio texto da nova Constituição vai deixar isso muito claro, quando ela engloba coisas da Constituição, princípios liberais da Constituição de 1934, mas, ao mesmo tempo, conserva muitas características, principalmente da legislação trabalhista presente no Estado Novo Varguista. Além de restabelecer os direitos e garantias individuais, a Constituição de 1946 também fixa o mandato presidencial em 5 anos, ela estabelece eleições diretas para todos os níveis de governo, e procura delimitar com muita clareza as distribuições do Congresso Nacional. O Poder Legislativo passa a ser visto como fiscal do Poder Executivo. A ideia era que, justamente, pudesse impedir novamente o surgimento de um governo autoritário. Obviamente, não deu muito certo, porque 1964 está logo ali. No plano social, essa nova Constituição acabou por dar continuidade a princípios que já existiam no Estado Novo de Vargas, presentes na legislação trabalhista, principalmente na permanência do imposto sindical, que era aí um passaporte para a continuidade dos chamados pelegos, e também a possibilidade de o Estado intervir diretamente nos sindicatos. Então, nós podemos perceber claramente que essa ideologia liberal, ou esse objetivo de se afastar completamente de um governo autoritário, como era o governo do Vargas no Estado Novo, ia só até a página 2. Quando se tratava da legislação trabalhista e quando se tratava de controlar os trabalhadores, o governo Dutra deu continuidade a muitos mecanismos presentes lá no Estado Novo de Vargas. Por exemplo, os sindicatos continuavam a ser vistos como órgão de colaboração do Estado, e não como órgão de autonomia e domínio dos próprios trabalhadores. Extremamente importante nesse período é o fim da aliança entre Estados Unidos e União Soviética, que havia ocorrido do lado aliado na Segunda Guerra Mundial. Era o início da chamada Guerra Fria. Como deixou muito claro o presidente Harry Truman, as potências mundiais dos países do mundo se dividiam entre capitalistas e comunistas. E é a partir desse momento que a política externa americana passa a se voltar intensamente para o combate ao comunismo. Em solo brasileiro, a Guerra Fria ficou muito clara no combate que se fazia ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. É em maio de 1947 que o registro do PCB é cassado, sob a alegação de que era uma organização internacional a serviço de Moscou. O Brasil, e em especial o governo Dutra, deixavam muito claro de que lado eles estavam nessa Guerra Fria. Além de ser um reflexo da Guerra Fria, a cassação do PCB também se inseria num plano maior de Dutra, de evitar uma aliança entre comunistas e Vargas. Tinha-se o objetivo, então, de continuar o isolamento político de Vargas. Além da própria cassação do PCB, o Brasil também rompe relações diplomáticas com a União Soviética no ano de 1947. Especialmente bem recebido pela cúpula militar, o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética também teve o apoio intenso do Congresso Nacional. A ideia que se tinha no governo Dutra, e em especial nos órgãos relacionados à política externa brasileira, é de que uma terceira guerra mundial e um conflito envolvendo o leste e o ocidente era extremamente possível, não só possível, como extremamente provável. Então, essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos era uma maneira de proteger os interesses do Brasil frente a esse conflito mundial. Então, é nesse sentido que o Brasil se alinha estritamente aos interesses dos Estados Unidos, principalmente no que concerne aos objetivos dos Estados Unidos de reorganizar as instituições multilaterais internacionais e regionais. O Brasil e o governo do Dutra acreditavam que, fazendo isso, o Brasil se configuraria como um aliado preferencial dos Estados Unidos e poderia obter algumas vantagens. Contudo, essa ideia de que, então, o Brasil se configuraria no aliado prioritário para os Estados Unidos acabou não se confirmando. Os olhos dos Estados Unidos, nesse momento, estavam voltados para a reconstrução da Europa e também para o continente asiático, onde os reflexos da Guerra Fria eram muito mais presentes do que, por exemplo, na América Latina. Nos sonhos dos liberais brasileiros, havia a crença de que, ao se tornar aliado preferencial dos Estados Unidos, o Brasil poderia aumentar as suas exportações e, por outro lado também, o governo liberal atrairia investimentos estrangeiros para o país. Então, buscando se afastar dos princípios estatizantes, nacionalistas de Vargas, o governo Dutra mergulha de cabeça nos princípios do liberalismo e, como primeira medida, suspende o controle sobre as taxas de câmbio, que haviam mantido o cruzeiro supervalorizado durante o Estado Novo. Um dos principais problemas a ser enfrentado pelo governo Dutra nesses anos iniciais foi justamente a inflação. Junto com a suspensão do controle sobre as taxas de câmbio, o governo Dutra também acabou por liberar a importação de bens manufaturados. A ideia era criar um aumento na oferta para que, com esse aumento da oferta, os preços dos produtos manufaturados caíssem e consigo, então, também a inflação. Juntamente com esse choque na oferta de produtos manufaturados, o governo Dutra também procurou congelar o valor do salário mínimo como forma de combater a inflação. Seguindo o receituário liberal, o governo Dutra procurava, então, combater a inflação por meio da restrição de gastos públicos e da estagnação do salário mínimo. Nos discursos dos grupos liberais que apoiavam Dutra, assim como a democracia havia substituído o autoritarismo do Estado Novo, o autoritarismo econômico também deveria ser substituído pela abertura econômica e pelo aumento dos investimentos estrangeiros no país. Na teoria, tudo parecia perfeito. O Brasil se livraria das amarras estatizantes que haviam marcado o governo do Estado Novo de Vargas e a modernização do país ocorreria segundo bases liberais. No entanto, na prática, a vida real foi bem mais complexa. A política liberal dos primeiros anos do governo Dutra se esgotou rapidamente. A liberação das importações esgotou rapidamente as reservas financeiras que o Brasil havia feito durante o período da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que já em junho de 1947 fossem reintroduzidos os controles sobre o câmbio, visando justamente proteger as importações consideradas mais essenciais. O marco que colocou fim a esses princípios liberais do governo Dutra foi justamente o envio ao Congresso, no ano de 1948, do chamado Plano Salte, um plano que garantia os investimentos públicos, portanto, do Estado, em setores considerados essenciais, como saúde, alimentação, transporte e energia. A restrição às importações, principalmente de bens duráveis, acabou por incentivar a substituição de importações no Brasil. Principalmente, se desenvolve nesse momento a indústria de eletrodomésticos. Por outro lado, esse processo de substituição de importações acabou por incentivar a importação de bens de capital e insumos necessários para o desenvolvimento dessas indústrias de substituição de importações. E como importar bens de capital é muito mais caro do que o dinheiro que você consegue exportando, por exemplo, café, o Brasil sempre estava em déficit na sua balança comercial. De modo geral, o Plano Salte, apesar dos discursos extremamente eloquentes que afirmavam que ele traria a modernização do país, sucumbiu. Sucumbiu, entre outras razões, pela ausência de recursos e pela total desorganização desse plano. No fim, ele acabava sendo um emaranhado de propostas sem nenhuma coordenação. Em 1950, o nome de Vargas novamente surgia no horizonte como um candidato potencial à presidência da República. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!